Eu faço o sangue, amore, fino à tarde E de matina não me esvelho mais Já sento e primo e caminho pela estrada Que arde em um eterno dia vai Nós te amamos ao alba, sem pressão É a sirena que ama os operais O tráfico circonda o nosso letto protetido Da evidilidade tranda, tudo igual Embraja a companhia de uma cera E com a minha guitarra canto amém Eu faço o sangue, amore, a noite inteira Porque não deve me mentir, mas não é porque Eu faço o sangue, amore, fino à tarde E devo fazer tantas coisas que eu Ascordo e vai, filho, da estrada Que é sorda, mas quem me lupa faz de andar Quis-se, são no pígro, ou são no codardo Mas só tô, lico, perte, torneiro E o facho sabe, amore, fino à tarde E pera-te sozão, meus velhos, não E pera-te sozão 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 E pera-te sozão